Shmah Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echa. Shmah Israel, 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 Adonai Echa. Shmah Israel. Shmah Israel, Adonai Echa. 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 que você é pior, você é o melhor. Você é o melhor. É muito diferente. E isso foi pensado como um morto, como um racismo. E isso é muito difícil de se lidar, mas eu não consegui com isso. Até os outros que eu não consegui me chamar assim. Talvez não todos os oficadores, mas o meu estarei-se, que estava no meu estarei-se, quando ele me enviou-lhe, ele falou assim, e eu disse, e eu disse, ele disse, e ele disse, e ele disse, e o que você vai fazer, se o seu avicador, o seu avicador, não é o seu avicador, mas o seu avicador, ele disse, então, para todos os outros, isso foi normal. E isso foi um tempo muito difícil, especialmente quando nós chamamos de treinamento e desigualdade em campos, durante primeiros 6 semanas. Foi muito difícil, mas eu, em princípio, não sei se você não sabe, como eu trabalhei com o futebol, eu aprendi com o futebol 4 anos. Foi antes que você disse, que você já aprendi com o futebol, e o que você acha que você aprendia com o futebol, não sei, você aprendia com o futebol. isso foi quando eu era um adolescente. E assim, eu aprendi com o futebol, que eu aprendi com o futebol. Mas você aprendi com o futebol, eu aprendi com o futebol. Eu aprendi com o futebol. Eu aprendi com o futebol. Eu aprendi com as gesso, eu aprendi com as gesso, eu aprendi com as gesso e têve. E realmente foi, o que chamamos de futebol? e eu vou me ganhar, e vou me ganhar, e eu vou me ganhar de verdade com um afrikaner. Vou me ganhar cada dia, cinco anos de trabalho. E eles vão me ganhar de verdade com o que alguém me ganha, ou isso foi o que eu não vou ganhar. Então eu tinha que me ganhar, que eu não vou me ganhar, até mesmo não me ganhar. Mas, você sabe, era um tempo muito difícil, um tempo para mim, emocionalmente e de um tempo. E durante esse tempo, em primeiro tempo, E o primeiro dia, há um cara que estava se sentindo com o prescântico, porque estava muito estranha. Ele foi um alfante e, em princípio, ele não colocou em tridente de treinamento, mas ele não conseguiu para marxerar, porque isso foi tchesó. Ele não conseguiu para guardar o vento, então ele não conseguiu para ele. Eu não sei se que isso passou com ele, mas como ele conseguiu. e eles não queriam, que ele influenciou na outros soldados, então eles colocaram ele отдельmente de todos, mas o que se achava ele, é o que ele gostava de ele, mas eu não encontrei até isso cristianos, que gostava de ele. Ele era um amigo, um amigo, um amigo, e ele era o meu único amigo, então eu encontrei ele em palatão, para fazer o tempo com ele. Ele era 50-dia? Eu não sei se ele era um círculo ou um culto, não sei se existem eles ainda. Mas não importa, eles se chamavam o Círculo de Deus. Ele era um culto, um culto, um culto. Ele era um culto, um culto, um culto. Mas o que era um culto, um culto, um culto. Mas o que é que, entre eles, eles se apresentavam os cultos, eles estavam vislando os círculos e eles sabem que Jesus era um cristão. Então eles eram esses aspectos que eu nunca ouviu sobre isso, mas o que ele era estranho, mas eu sempre gostava de eles, mas o que ele era estranho, por mais ou menos eu não gostava. Em fim, eu estava falando com ele sobre Jesus, e eu disse para ele, eu sou um homem, eu sou um homem, mas 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 o que ele não sabia, ele não sabia. Ainda na igreja, ele não sabia tanto que ele, ele muito então disse pro que ele salvou a Bible, ele escolheu uma Bíblia na Bíblia em 22, mas ele foi um homem de Bíblia em 21, porque o que é o Redes, a Bíblia em 21, então se você ouvir com a Bíblia em 21, se você ouvir com a Bíblia em 21, se você ouvir com a Bíblia em 21, se você ouvir com a Bíblia em 22. mas não dávam esta pesática em diagnóstica. Mas se você não pode ver com os casos, mas não se torna aquela makes-lcence. Mas muito bem. Tem uma bíblia em 형ovas e não querendo alemão de que não querendośnie-lhes ver a psalm. Mas o que é muito interessante interessante em essa psalm. Esse psalm, forma de dizer, eu diria que eu percebi que era como eu eu mendei, um homem que não deles veria em Isis. Eu leria que eu percebo, e para mim era tão bem claro e meio que a psalm � précisa em realmente Sim, por isso, eu disse que é tão assim, Então, a gente nunca significou o Evangelho. Isso se achou o Evangelho? Isso Turnasse olha isso. para que você se veja tanto, sobrevincente, que eleARia, e ele dizia ó, que se deveria ouvir o einen, ou que é o Tegelim, ou o Tegelim de Kreuz, ou o Tegelim de Kreuz, ou o Tegelim de Kreuz, o Tegelim de Kreuz, é iria virar mais conferida, isso poderia conviveu na então, como eu vi isso. É ou menos, eu tomo o Mundo a sua frente? Ou, talvez. Mundo, que ele me deu e disse, ele disse, não, isso é um novo Tegelim de Kreuz, esse é um Tegelim de Kreuz. E eu disse, o que? Enei não pode acontecer. Não pode ser ali. Eu falei, não pode ser ali. Mas não pode ser ali. Psalm 22, Psalm Davida. Então, meu быстрinho eurônio começou a buscar o caminho do caminho do caminho do caminho do caminho. E eu disse, não, não, não. A razão, por que ele é tão similar na Jesus, é porque você é jasso. Mas eu não disse jasso, mas eu disse jasso que você não conhece jasso. Eu disse, você, jasso, não conhece jasso. E você, jasso, não conhece jasso. E você перевende isso assim, para que isso se torneu assim, como se dizia o irmão. Mas eu não era tão claro. Eu esperava que eu era bem. Sim, assim, eu sempre me lembro. Sim, isso é algo que você não tem. Sim, isso é algo que você não tem. Sim, sim. Eu esperava que isso não era em Jesus, porque como um homem, eu não queria ver em Jesus. Agora, claro, é uma privilégia, mas, voltando ao tempo, é o último que eu queria. Você me disse, que a igreja é muito importante em Júja. Sim, sim, sim. Sim, sim. Se você gostou de conseguir trabalhar em Júja, foi isso possível? Sim, sim. 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 Sim. Sim, 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 sim. se eles não sentem a vantagem no sentido, com que se eles falam, eles falam que o seu corpo é muito parecido na Esho. Então, porque eles estavam fazendo a maneira de se sentir o que eles falaram, como eles falaram algo. Parece que eles confiam que eles gostaram de que eles. Se Jesus não é Méssia, então, se Deus está na suas duas mãos, não tentávamos manteir de forma-vindo. Quando você está falando, eles estão na minha mão e na minha mão e na minha mão, Quando, em数 anos, isso перевodилось como, Eles prontziram meu руки e os meus olhos. E assim, PSALOM 21, Por-nato-se, um a-córa-tinha-te-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai. Então, o que aconteceu com você depois? Você viajou por várias áreas altas, você viajou em Ierusalim, e o que aconteceu em Jerusalém? Eu passei muito tempo na sede, em Kibuze, até quando eu passei na América. Eu vim em Kibuze, que é entre Tel Aviv e Netanyi. Eu gostei muito disso. E depois eu aprendi em Nova Iorque em Instituto de Tecnologia e Moda. E eu vim em Israel em 1984. E então eu vim em Jerusalém, até eu vim em Kibuze. E também eu vim em Kibuze. E assim você vim em Kibuze. E assim você vim em Kibuze. Deus sempre sempre usou para nos ajudar a gente, para nos ajudar a Bíblia. E assim eu vim em casa. E então eu vim em casa, para ver se vim em Kibuze. E eu gostei muito. E eu gostei muito. E eu vim em Jerusalém na noite ou no tempo, eu gostei muito. Eu gostei muito. E eu gostei muito da idade. em Ierusalém. Isso me fazia. Eu não tinha ideia, que Jesus quando-нибудь foi em Ierusalém ou em Israele. Eu sei, isso é muito bom, mas por causa do que eu perjujei tanto anti-semitismo, eu não tinha ideia, que Jesus foi um ista e que Ele viveu em Ierusalém. E agora eu gudei com o seu melhor amigo, ele foi jogador em rugby de Zimbabwe. Nós andamos para o направo a kiafesca, andamos para o рынco. Isso foi um dia em Israele para mim. Eu estava lá muito muito Skillou. Eu pensei que eu vou comprar, como eu vou se borrar a carga para meu irmão. É você então, você passou через o chrysseco qual? Bem, não. Eu estava passando pela camada de Zimbabwe e em Ierusalém e eu estava indo para o posto e eu fiquei apaixonado por jiafesca. Ok. Eu ainda não chegou no chão em ale eu estive o pão tinha ido ao ajustamento a frente de jiafesca. Era o para o rosto. E perto da igreja da igreja, na igreja da igreja. E a igreja da igreja, na igreja da igreja. E a igreja pode, augmente, ik 75 ulda igreja. E a igreja, na igreja, na igreja. E o, an igreja, na igreja. E a igreja, na igreja, eCuajos, na igreja, na igreja. E o que aconteceu depois, é muito difícil de explicar. Eu tento me daria isso como se mais melhor. Mas é assim que eu não consegui ver mais ninguém. Como tudo que tudo estava no viável e eu e Jesus foi. Como tudo em uma igreja, ele já foi um filho. Sim, 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 muito parecido na isso. Claro que algumas pessoas perguntam, como você sabia que era Jesus? Pensei, se você já viu Jesus, você instintamente vai entender isso. Eu não me importo, quem você e onde você, se ele já vai para você, você não vai ter em dúvidas. Eu fui em Afrique, tem um cara em velha, pretendo no nome de Jesus, mas isso foi algo diferente. Isso foi absolutamente diferente. Mas o que foi incrível, eu não sabia nada sobre o Novo Zavete, mas eu me lembrando, não me lembrando, não me lembrando. Apóstolo Paulo escreveu, que o Evangelho, que eu fiz, eu fiz ele não através de Jesus, mas através de Jesus Cristo. E, буквально, através de Jesus Cristo, eu aprendi três momentos. Primeiro, que eu lembrando ou, скорее, que eu percebiu, eu pensei, o que ele está sendo fechado. Eu não tenho ideia de que ele foi um entusiasmado ou que ele você esteja porque ele foi um entusiasmado. Ele foi bem parecido, na Sabeara. O que eu conheço, o que muitos evلام não veram, mas eu percebo, ele é um simão. Eu me lembro de que ele é muito, que ele é muito, que ele é um homem. Eu não me lembro de�ure-se o primeiro, quem está realmente Jesus, mas o que eu percebi, é que ele não é um homem, mas ele é um homem. E ele não é o que? Ele não é que? Ele não é o alien. Ele é o que? É claro, se você verá Jesus, percebem-me, você sabera. E ele é o que eu sabia. E o que eu sabia que ele era algo que eu sabia. Eu só sabia isso. Ele era verá tudo o que eu sabia, na minha vida. ou seja, ele me amou, sim, mas ele me amou, nunca me amou, não me amou, nunca me amou. Então o que aconteceu com ele? Você tem o ouvido ele e depois? Ele me parecia em três vezes. É um privilégio, um privilégio, um privilégio. Três vezes por um período durante o tempo, não tinha o tempo para você pensar em todos os momentos. Eu escrevi um livro que eu tenho um livro em Móvel Aporre, que as pessoas podem ler na página Amazon. Eu espero que ela se veja na rusca muito com sua ajuda. Nós gostamos de ouvir. Então, não sei se eu não tenho tempo de dizer que ele falou comigo. Foi o único momento que ele falou comigo. E o que ele falou comigo foi o que ele falou. Ele falou que ele falou comigo. Ele falou que ele falou comigo. E ele falou que ele falou comigo. Ele falou que ele falou comigo. Ele falou assim, ele falou que ele falou comigo. Eu sou o que ele falou. Eu sou o Messia. Eu sou o Senhor Israel. E tudo o que eu lembro de Psalm 21 e tudo, 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 sobre Jesus em Vez. Tudo, tudo estava e meio sentido minha. Eu ouvi que você falou que não é só dizer que Deus pode falar com você. Você ouviu que ele pode ouviu seu coração. Ele pode ouvir o coração. E o que aconteceu foi a última vez. mas o que aconteceu exatamente exatamente? O que aconteceu foi que... Essa é a questão do meu terceiro, o meu. Ele continuou a desaparecer. Eu não me parecia de conta disso. Eu gostei quando ele me desceu e não me gostei quando ele me desceu. Porque, pericarei, se você vê o meu, tê-me se você não quiser que você esqueça do meu. Eu acredito em isso. Eu acredito em você. Porque tem tanta emoção, tanta energia, tanta emoção, tê-me não palavras para o que você parece. E o terceiro, quando ele se vê em cima do Senhor, ele foi em cima do meu lugar. Esta é a minha esposa de cérceté, perto do meu lugar, cerca de 5 metros de altura. E o terceiro, quando ele se vê em cima do meu lugar, ele foi em cima do meu lugar. E o terceiro, ele não se vê em cima do meu lugar. E eu estava tão felizes, que ele olhou em cima do meu lugar. Mas eu não sabia como morar, mas eu não sabia como morar. Eu estava com isso apenas na evrete, que eu lembro de Isidura, e eu não sabia como eu poderia ser com ele. Então eu pensei em meu coração, como eu queria que ele olhasse mais uma vez. E o segundo caso, quando eu falei sobre isso, ele olhasse прямо na minha, como você olha agora, como eu olho em câmera. Ele olhasse me direto em olhos. E ele olhasse com os olhos, não os olhos. Ele olhasse com os olhos, como você pensou em mente, quando você pensou, era uma coisa de minha mente. O pensamento de seu coração, os olhos de seu coração eram uma coisa de minha mente. E ele olhasse me direto em olhos e ele olhasse e ele olhasse, não disse a palavra. É muito interessante, porque a bota, a bota Davida, foi construída por uma das minhas. E E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí. E aí, E aí? E aí, E aí e aí, Cô bilhado e deixou. E aí, E aí, E aí? E aí? E aí, Architects. E aí? E aí? E aí,�� E aí, educational muito tempo, menor tempo de que o dia Hendruna. E� curatoriado a pouco de seu coração. E assim tendo de Deus, esperando, muito obrigado. E aí? Por favor, isso sempre é importante. Amém e amém. Amém.